Vamos mostrar a vocês aqui uma mata, ó, muriçoca tá igual, tá igual abelha, de dia, as muriçoca não respeita, abelha de rio, ó, choveu muito, então se você parar e ficar aí, as muriçoca matam a gente, tem muriçoca de marco, tá bom. Vamos mostrar uma parte aqui, ó, chamada de recreio, ó, aqui é um rio de água que leva água de um lado pro outro, ó, e aqui a gente tenta, tipo é um túnel, túnel de plantas, de árvores, Ó ele, o lixo, ó, onde você anda tem lixo, ó, no cipó, na garrancheira. Corredor de plantas, ó, faz tempo que eu não passo aqui, gente, ligamento passar aqui direto, fazendo fio. Ai, se eu errar mudando, a gente vai trocando de prioridades. Nossa, amigo, ó. Ó, se você falar que é verdade ou mentira, ó. Bagaceio, ó, ó o sangue da muriçoca, dois segundos, chupando meu sangue. Será que tem aí? Olha o sangue da muriçoca, ó. E ali é o rio Paramerim, ó. Ó como é que tá aí, ó. É enxame. Mata, mata. Também, as bichas, ó. Ó, ó. Se parar, bora andar. Olha o rio Amirinho aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo um deles. Será que é gostoso? Se parar aqui é pior. Não é recorde. Ó. Tentaram cortar a galha e não conseguiu. Ó como é que tá aí, me choca. Não respeita nem o sol, ó. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deu Amirinho é gostoso, hein. Só que a diabo das muriçoca não deixa a gente parar. Aqui tá mais sol, lá tá mais fechado. Ó o rio, ó. Fechou, ó. Capimbengo. Tabua. Aguapé. Esse aqui é a jasminha, ó. As flores têm um cheiro gostoso. Tô a menina atrás de melancia. Será que a gente acha? Tá longe, ó? Tá não, tá perto já. Vamos entrar em outro túnel ali agora. Na volta eu vou fazer um vídeo com aquele de o Amirinho ali. De o Amirinho e as muriçoca. As muriçoca, soca. Lá, ó, tem dois burjão, ó. Tipo um barco. O Amirinho. Opa, pressa e pisa Ó, libera ali Se brincar a pessoa cair aqui O rio vai Engolindo o barranco Já mudando seu Seu custo Ó Aqui pessoal, ó Era o lugar que tinha bastante cascavel Aí De acordo quando foi tendo queimado Nessa seca O bicho foi desaparecendo daqui E também toda hora Que vem um cascavel mata Aí vai indo, aí não acaba Acaba Que boa Saltando a cerca, ó E aí, será que a gente vai achar a melancia? Pois é, esse vídeo eu encerro e vai ter outro E aí, será que a gente vai achar a melancia? E aí, será que a gente vai achar a melancia?